E a endorfina, na realidade, ela é considerada um analgésico natural, tá legal? Ela é liberada em resposta a dor e estresse, tá? Por que é um analgésico natural? Ela tende a diminuir a nossa percepção a dor, tá? Também alivia a ansiedade e a depressão. Quando que a gente produz a endorfina? Dando muita risada e fazendo atividade física, tá? Então, se vocês forem observar, existem muitos neurotransmissores, eu nem tô falando de todos, tá? Mas existem muitos neurotransmissores que os simples atos... Nosso corpo foi feito pra se mexer. Então, o fato de você se mexer, de você realizar uma atividade física, você leva a produção de alguns neurotransmissores que vão estar relacionados a essa sensação de bem-estar, tá? Tem alguns alimentos picantes que também promovem a liberação de endorfinas, tá legal? Mas, de modo geral, o que vocês têm, tá? Praticamente, tá relacionado à atividade física e ao ato de você dar risada, de você se divertir. Então, se vocês forem observar tudo isso que eu falei até agora, nós falamos de dopamina, né? Nós falamos de... de ocitocina, serotonina, enfim. Falamos aí de 4 ou 5 neurotransmissores, tá legal? Que são importantes. E, basicamente, nós conseguimos controlar a produção desses neurotransmissores com pequenas ações, tá? Então, o ato de você lembrar de conquistas, de você lembrar de coisas importantes, que aí tá relacionado com o fato de você ter o hábito de agradecer todos os dias, isso produz a serotonina, né? O fato de você abraçar, de você ter contato com alguém, né? Vai produzir ocitocina. A dopamina tá relacionada com conquistas pequenas. E, lógico, se você pegar uma pessoa que ela tem algum distúrbio psíquico, vamos se dizer, é muito provavelmente ela vai ter deficiência de produção natural desses neurotransmissores. E aí é o caso de procurar uma ajuda médica, enfim. Muitas vezes entrar até com uma medicação que faça, né, com que esses neurotransmissores sejam produzidos. Mas, muitos de nós somos pessoas consideradas saudáveis, não temos nenhum distúrbio, não temos nada, mas muitas vezes não conseguimos, né, realizar uma meta, procrastinamos, não temos disposição, né, tem aquela sensação de solidão, de depressão, né, e tudo isso muitas vezes tá relacionado com falta de atividade física, né, falta de você dividir as suas metas em metas menores, você começar a celebrar. Então, se você for, se nós formos analisar, grande parte de nós aqui, temos muitos dos problemas que eu mencionei aqui, isso não significa que a gente tem um distúrbio. Muitas vezes a gente não conhece como o nosso corpo produz essas substâncias e, consequentemente, não realizamos a ação necessária para que elas sejam produzidas, tá? Então, considerando tudo que eu falei até agora, a gente não precisa de remédio, nada disso. O que a gente precisa na realidade é colocar algumas coisas em prática, mudar alguns hábitos.